Apocalipse, capítulo 1 Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus me deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus. Pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e, pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados. E fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem! Ele vem com as nuvens. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês. E, unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse... Escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nesta sede cidade. Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo. E vi sete candelabros de ouro. No meio deles, estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachorra. Na mão direita, ele segurava sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver. Tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e dos sete candelabros de ouro, é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, E os sete candelabros são as sete igrejas.